Ninguém para a atriz Marta Andrino, que nos últimos dias de gravidez mantém-se ativa. Conheça o seu treino. Marta, grande corajosa. Isto é uma estreia no Fama. Nunca tivemos nem uma grávida, muito menos uma grávida de final de tempo. É verdade. Estás a poucos dias. Aliás, agora é quando for. É dias, é semanas. Agora é quando ele fizer. Isto é bem cósmico. E também é um treino bastante mais calminho, não é, Nath? Sim, sim. Com algumas adaptações, naturalmente, sempre com o maior reforço na postura, se ela se sente bem, em segurança. E ouvir o corpo, não é? Exatamente. É o treino que eu vou fazer hoje contigo. Acho que estou preparada. Vamos desafiar a nossa perna. Vens mais afastados que a bacia. E é só deixar-te deslizadas. Tu manteste em forma, claramente. Tiveste... Qual é que foi o teu ritmo de treinos? Era três vezes por semana, passou para duas e faço algumas coisas em casa. O que é que vamos fazer? Perna direita para trás, passo grande, com todo o pé no chão, calcanhar fora. Com o colombo, braços estinguidos, paralelo ao chão e voltar. Marta, passamos agora para os braços. Sim. São membros que vais precisar muito ter musculatura. Exatamente. Para carregar o bebê que aí vem. Você vai precisar de muita força de braços para carregar o ovinho. Vamos à parte boa, não é? Os alongamentos. Vamos à parte boa. São também muito importantes na gravidez. São. Tens feito? Tenho. Aliás, quando acorda, a primeira coisa que tenho vontade de fazer é esticar-me toda, alongar e faço-me muito. Esta posição também é muito confortável e, como perdemos muita repetitividade do tronco, tudo que ajuda a alongar costas e estas analambares são ótimos. Bora? Resolamos. Obrigada por nos teres deixado espreitar o teu treino. Conselho de amantes que as grávidas mantenham uma vida ativa, cuidem de si. Esta fase também é tão bonita da maternidade e que nós continuamos a ser mulheres. E como é que é uma mulher grávida e é tão bom olharmos-nos ao espelho e gozarmos a na riga, etc. O exercício ajuda muito no nosso dia-a-dia e imagino que sim, na hora da parte também. E agradeço ao Fifi Nassati por me ajudar e contribuir a que essa motivação se mantenha todos os dias. Tenho-me a fotografia.